Quero lembrar aqui que amanhã volta as sessões da Câmara de Vereadores Então amanhã a gente não tem programa A sessão da Câmara vai começar a partir de 9 horas da manhã E não tem hora pra terminar Então, a gente não tem programa na quarta-feira Mas quinta-feira que vem, a gente tá de volta Quinta-feira, se Deus quiser, vai estar aqui a partir de 11h30 A partir de 11h30 E quinta-feira a gente vai trazer entrevista Vou fazer uma mesa redonda aqui com alguns colegas Vão trazer lá do Santo Afonso pra gente destacar São Ventona e região Você vai continuar participando do programa através de áudio, vídeo, texto